Vamos ver aí, vamos trazer informações a respeito de um curto que aconteceu no Banco do Brasil, no centro aqui de Divinópolis. Veja aí em detalhes. Muitas pessoas pararam para acompanhar a entrada do Corpo de Bombeiros ao Banco do Brasil, no centro de Divinópolis. Um curto circuito foi registrado na subestação de energia da agência bancária. Provavelmente foi causado por uma pequena explosão que teve anteriormente, sendo que os próprios funcionários da agência, do setor de manutenção, já fizeram esse combate com o instintor que havia ali. Não tivemos vítimas, não chegou a ter maiores danos nos equipamentos. A única coisa que aconteceu, que o pessoal teve uma repercussão maior, foi a fumaça. Mas sem combate a chamas, por parte do Corpo de Bombeiros, é uma situação que foi controlada pelos próprios funcionários aqui. É isso, os funcionários já agiram de forma imediata, preparados, não é? Graças a Deus ninguém ficou ferido. É um susto, é onde a fumaça afogo. Medidor...